Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal? Eu sou a Norberta e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer aqui uma tag, 50 perguntas em 5 minutos. Não vai nem explicar, né? É, não tem muita explicação não, é tipo, 50 perguntas e tem que ser mais perguntas em 5 minutos. Então a partir deste momento, a partir deste momento não, a partir do momento que começar as perguntas o vídeo não vai ter cortes. Vamos tentar fazer em 5 minutos. Valendo! Tô nervosa. Silêncio na casa. O que você odeia em você? Minha proleticidade. Peso? 45 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quem? Egito, porque eu acho que deve ser muito bonito. A última coisa que te fechará? O filme. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Acho que nada. Ok. Eu não vou morrer sem? Sem visitar todos os continentes. Do mundo. Quanto tempo você leva pra se arrumar? Mais ou menos uma hora. O último lugar que você estava? Na minha casa. Comida favorita? Eita! Ai, acabou. 5 minutos. É... Meu Deus. Uma comida bem boa. Feijoada. Comida que você não come de jeito nenhum? Não existe. Música do momento? É... Um planeta. Vive perdendo... Minha dignidade. O quê? O juízo, a criança. Vai aí. Não sei. Nada. Sei lá. Uma frase. É... Gente? Aí ela fala. Não deixe pra amanhã o que você pode deixar pra lá não. Deixa ir pra lá. O último show que você foi? Voltou até pro planeta. Última mensagem no WhatsApp. Dunning. É só pra dizer a pessoa. Não vou... Tipo... Tudo bem. Tudo bem. O quê? Última vez que você estressou? Hoje. O quê? Tira uma selfie e mostra pra câmera. Vai agora. Ai, meu Deus. Cadê? Tira uma selfie. Aí eu fui. Cadê? Ela tem que mudar a câmera. O quê? O pessoal é lento. Deixa eu fazer pá. Aí meu celular é lento. Cadê? Ai, meu Deus. Cadê? Não vai aparecer. Enfim, a gente bota aqui. Deu certo. A gente bota aqui. Pronto. Show. Vai. Agora eu vou ter que voltar as perguntas. Deus é pai. Uma música com uma palavra amor. É o amor. O que é feio, mas você acha bonito. Ai, gente. É tantas coisas. A beleza é tão relativa. Mostra a última foto do seu Instagram. Ai, meu Deus. Eu vou botar aqui. Não sei. Última frase que sua mãe sempre fala. Se cuida. Eu estou... Fico nervosa. Eu sou... Eu sou... Feliz. Eu sou geminiano. Eu quero... Comer. Não. Eu quero ler. Sair dessa ressoca, meu Deus. Ser amigo é... É ótimo. Ai, meu Deus. Ai. Quando você morrer. Não vou estar vivo. Um livro. A minha quer rolar livros. Um filme. Sociedade dos Poetas Mortos. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Nossa. Ler... Sei lá. Esse nicho aqui. Deve ser. Queria ser uma formiga para... Ai, meu Deus. Sei não. Ouvir a conversa dos outros. Que curioso. Calça ou vestida. Calça que conversa essa. O que te faz feliz até PM? Não sei até PM, não. Seja feliz ou... Ou triste. Ai, meu Deus. Como é que coisa tem? É de lado. Ai, meu Deus. Queria ser... Feliz. O que é que eu quero dizer? Queria ter... Dinheiro. Saudades. Se eu fosse mulher? Eu sei. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu sei. Eu ia ser bem deslechado. Você já é. Então, o quê? Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Ai, meu Deus. Eu estou nervoso. Eu estou suando aqui. Ai, vou dizer meus amigos do... Aquele. Bem clichê. Não, eu queria conhecer uma pessoa. Eu queria conhecer... Diga quem eu queria conhecer. Lucas. Vocalista de Fresno. Aquele. Cerveja é? Ruim. Na noite passada? Na noite passada... É... Foi para o cinema. Poderia ficar horas? Dormindo. Uma careta. É... Se eu lembro. Vamos para a frente. Morre de medo de... Ai, não sei. Morrer. Daria tudo para... Ter uma condicionada no meu quarto. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Que é uma grande qualidade? Meio defeito? Sei não. Sei não, passa. Sua maior qualidade que é um defeito? Eu sou bem de boas. Uma blogueira que você admira e três qualidades de amor. Blogueira, gente? Eu vou dizer quem é blogueira. Eu sei lá quem é blogueira. Eu vou dizer... Eu vou dizer Maíra. Vlogueira, certo? Sérgio. E youtuber. Três qualidades, então. Ela é simpática, porque ela tem bom posto e porque ela... Ai, não sei. Parece uma ótima pessoa. Boa, íntegra. Que horas são? Não, sei lá que horas são. 1 e... 1 e 50. É o 3 e 7 da tarde. Já passou 10 minutos esse vídeo. Cinco palavras que eu falava para ver. Vaca, variz, várzea, vitória, vingança. Indique cinco pessoas para a tag. Vamos indicar cinco. Ao menos tempo. O que? Ao menos tempo, não. Tem que ser parado, entendeu? Maíra, que eu acabei de falar com ela. Ela já fez essa tag, não? Ah, meu Deus. Tem que ser pessoas que não fizeram. A gente não sabe quem não fez. Tanto a gente já fez. Não sei. Quem que não fez? A Adna. Camila. Nix. É... É... Que vídeo fracasso, meu Deus. Gabriel Márcio já fez? Não sei não. Tu já fez, Gabriel? Gabriel. Não acabou, não. Mas Gabriel. É... Geando, joteando. Foi o que fez aí, já? Foi quatro, já. Tá faltando um aí. É... Quinze minutos que o vídeo tá rolando. Oi, diz alguém. Uma pessoa. Quem é? Acabou. Acabou. Pronto. Acabou. Então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de sucesso, né? Será que deu certo? Vamos ver. No final das contas. Provavelmente não, que a gente não tá bom, acho, com isso. Valeu, Gabriel. Então valeu. Não esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais e... É isso. É isso. Valeu. Valeu. Lava na cabeça? Ai, meu Deus. Nossa, ficou todo desfocado, você sabe, né? Pronto. Tipo, olha o meu só gravar o saco da calceta. Ai, Jesus, vamos lá. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.